Esse é o pique bebê, as 5 produções, é do velhão cara, é do velhão Eu gosto muito, é assim eu, sabe que na cama eu sou perverso As vezes só quero um beijinho, na bola eu só quero um susto Te pego com muito prazer, essa linda de você ganhar eu quero Sabe que o pão é perverso, sabe que o pão é perverso Você é fiqueta, essa linda de você Superintendent Deixa eu matar meu poneco Deixa eu matar meu maneco Deixa eu matar meu poneco 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 Deixa eu voltar meu pô, né, pô? Só viro lá, não. Tá bonita, tá bonita, tá bonita. Vai, 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 vai ouvindo aí, pô. Vai ouvindo aí, pô. Artura. Esse, 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 é o DJ Jean. Ih, o carnaval tá vindo aí. Tá chegando o carnaval. Se vir mulher pra eu vou pegar. Mulher bonita é o KKK, eu quero história pra contar. Ih, o carnaval tá vindo aí. Se vir mulher pra eu vou pegar. Mulher bonita é o KKK, eu quero história pra contar. Tá chegando o carnaval. Tá chegando o carnaval. Eu tô saindo, 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 tô saindo. Esse é o DJ Jean. Eu vou pegar o papo, pedaço de goiapa. Se eu for no baile do cabanelas, que é o fim Se eu for no baile da terra, que é o fim Vagabundo, safado, só quero que minha filha é esse mau elemento Hoje eu vou, hoje eu vou tá rando, porque hoje eu tô tarado Hoje eu vou tá rando, porque hoje eu tô tarado Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, mas se mexer você vai ver Oi novinha, mas se mexer você vai ver Tô rando, tô rando, tô rando , Tô rando, tô rando, tô rando Série, tô rando, tá de tested peloソ Série, tô rando, tá de fato Série, tô rando... Eu vou to sabe que zá rando, vinha batalha da jam Eu vou te ver Eu vou te ver Série, tô rando, vinha batalha da jam Chava, 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 chava Chava, 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 chava La mo' tuUR,ини, grau com a mão Vá luta, mano, você segurou Me chame se pedissem, me chame a gente trazer Me chame, me chame, me chame Me chame, me chame, me chame Comendo, pega o outro voo Tentando, abraba o balão, começou Eu decante, ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão a gaxi A tela, a tela de O que é isso? 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 Vai sarra na peça, vem sarra no trem Vai sarra na peça, vem sarra no trem Aqui é o ritmo da sacanagem Vai sarra na peça, vem sarra no trem Hoje é dia de cachorrada, não te dá safada É dia de tchadinho de lindinho Tô passando mal, tô passando mal Olhando novinha com quebra, se lenta de jeito de não sacode Aqui nós já tão preparada, já viciada no sé Carga de ser idiota, ela senta dando praioca A chifa soja, cuidado lá minha que isso me toca Esse é o ritmo da pátria É esse ritmo da maravilha É o bonde das maravilhas que a menina gosta dessa Fica de quatro mãos no joelho, pode brincar de escorreca A crescimento da maravilha que a menina gosta dessa Fica de quatro mãos no joelho, pode brincar de escorreca Ela monta por cima gostoso, ela vem, vem em mim, perereca Ela monta por cima gostoso, ela vem, vem em mim, perereca E ela vem, sacoleja na rabané Vem, 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 Ela quer os amigos da dor, ela só quer dar papo Para de fazer, clique só Ela pensa no e-mail no trabalho Ela sonha comigo dormindo, ela tenta tirar mano saio Viciou no leitinho, eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso, doce, doce Tapa no rosto, soquinho na costela Só não tem esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso, doce Ela pensa no e-mail no trabalho Ela sonha comigo dormindo, ela tenta tirar mano saio Viciou no leitinho, ela pensa no e-mail no trabalho Ela sonha comigo dormindo, ela tenta tirar mano saio Viciou no leitinho, eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso, doce, doce, doce Tapa no rosto, doce, 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 doce Ela me pediu Ela me pediu Ela me pediu Jogadinha do Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a ferinha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a ferinha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Aqui é o vítimo da sacanagem Joga a ferinha mandando passinho pra lá e pra cá Joga a ferinha mandando passinho pra lá e pra cá Esse é o DJ Jean Artura Música Muito tempo ela quer ficar, mas não viaja se assanha Muito tempo ela quer ficar, mas não viaja se assanha Aqui na Dragita Aqui na Dragita Ei! O Piranhão da Na необ